Pessoal, vamos falar sobre algo que está sendo pouco comentado na mídia por aqui, mas que é um assunto extremamente pertinente e preocupante. A tentativa de assassinato do Brett Kavanaugh, que é um ministro indicado por Trump lá para a Suprema Corte americana. Vamos entender o que aconteceu e as consequências desse tipo de coisa, hein? Essa notícia foi sugerida por William L.F. e outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Brett Kavanaugh, vocês lembram, é um juiz conservador que o Trump conseguiu indicar para a Suprema Corte americana. A Suprema Corte americana é pequena, são poucos juízes, e neste momento os republicanos, os conservadores, têm uma maioria muito folgada de 7 a 2, né? Ou 6 a 3, porque tem um que foi indicado por republicano, mas que vota a maior parte das coisas como um democrata, né? Mas enfim, o que importa é que os republicanos, os conservadores, têm uma maioria folgada na Suprema Corte americana. E justamente o Brett Kavanaugh foi um que foi muito atacado quando o Trump indicou ele, porque ele é realmente alguém muito conservador e coisa e tal. Vocês lembram, houve toda uma acusação, puxaram uma mulher que dizia que 35 anos atrás o cara tinha estuprado ela numa festa que ela não lembrava onde era, não lembrava quando é que foi, o dia que foi, não lembrava nada, mas ela tinha certeza que tinha acontecido e fizeram escarcel com isso e coisa e tal. No final não deu em nada. Como não deveria dar em nada mesmo? É um absurdo esse tipo de coisa, né? É o caso que, como eu falei, que eles pegaram o Me Too e usaram especificamente como uma arma política. Mas enfim, ele tomou posse, está entrando no julgamento e recentemente, vocês lembram, houve aquela decisão que foi vazada por alguém de dentro da Suprema Corte americana. É uma decisão temporária ainda, não foi ainda uma decisão concluída, final pela Suprema Corte, mas basicamente que acabava com um precedente muito conhecido lá nos Estados Unidos chamado Hoyle vs. Wade. A gente já explicou isso aqui, já explicamos direitinho como é que é o caso, o que aconteceu, não vou repetir tudo agora, basta entender que essa decisão da Suprema Corte americana ela retira uma decisão anterior da Suprema Corte que foi tomada nos anos 70 e que permitia o aborto até o terceiro mês de gravidez. Então, na verdade, essa decisão proibia os Estados americanos de fazerem leis proibindo o aborto nos três primeiros meses. Até os três primeiros meses, a mulher teria sempre o direito de abortar. Aí, depois disso, cada Estado americano faz de um jeito. Tem Estado que permite o aborto lá até os nove meses, tem Estado que fica no mínimo de três meses. Só que o que aconteceu? Nesse caso, essa decisão faria com que essa decisão anterior caísse. Então, na verdade, cada Estado voltaria a ser livre para determinar quem pode ou não fazer aborto. Então, cada Estado americano poderia fazer a lei, alguns iriam proibir desde o iniciozinho, já tem alguns Estados que estão querendo passar leis desse tipo, proibindo o aborto desde o início e coisa e tal. Enfim, isso, lógico, causou muita briga lá nos Estados Unidos, causou muito descontentamento e coisa e tal. E uma situação muito curiosa, porque é diametralmente oposta à situação que a gente tem aqui no Brasil. Por que eu digo isso? Porque aqui no Brasil a gente tem uma situação de uma Suprema Corte que é totalmente esquerdista, que é totalmente alinhada com o Lula, que está diretamente sabotando o governo claramente, inclusive com coisas totalmente inconstitucionais. Aliás, diga-se de passagem, aqui é uma questão muito mais complexa, porque os caras estão realmente fugindo da esfera legal e mandando prender e não sei o que lá, coisas que não tem lógica nenhuma. A Suprema Corte americana jamais se rebaixaria a esse tipo de coisa. O pessoal tem um padrão de decisão muito grande, mas ainda assim você cria essa questão de que aqui no Brasil o pessoal da direita critica muitas decisões do STF e lá nos Estados Unidos o pessoal da esquerda está criticando as decisões do STF de lá, da Suprema Corte de lá, que é de maioria de direita. Então criou-se uma coisa que é mais ou menos um reflexo do outro. E aí o ponto que a gente quer chamar a atenção aqui é que, repara, aqui no Brasil muita gente critica o STF, um monte de gente leva cartaz pedindo o fim do STF, esse tipo de coisa, briga muito, critica muito o cara lá, os caras lá, as pessoas lá, mas no final das contas a verdade é que não teve nenhum ataque contra membros do STF, ninguém foi lá ameaçar, matar e coisa e tal. Olha o que aconteceu. O que eu falo pra vocês, esse é o problema. A esquerda, ela adora pagar de democrata, de ser a favor das instituições, mas na verdade ela é a primeira a usar violência. Repara o quanto esse pessoal todo acusa Bolsonaro de ser autoritário, de ser violento, não sei o que lá, mas quem sofreu a facada foi ele, meu amigo, não teve, foi a esquerda que foi lá e deu a facada nele. Eu acho que a centro-esquerda, eu já falei, eu tenho essa visão, que deve ter sido alguém do PSDB, se foi alguém que mandou o cara fazer isso, foi alguém do PSDB, não foi do PT, mas de qualquer forma, o fato inegável é que quem levou a violência da esquerda foi o Bolsonaro, não foi o Lula não. O pessoal critica muito o Lula, critica muito o STF, mas violência mesmo a direita não faz. Por quê? Porque a direita é tipicamente o pessoal mais ordeiro, entende a coisa de forma mais ética, de forma mais moral em cima da situação. Então, tem muita crítica, você pode dizer que algumas críticas saíram do limite, como o Eduardo, desculpa, o Daniel Silveira, que falou que, nossa, se fizer isso, dando a entender que ameaçava alguma coisa, mas a verdade é que ver alguma execução disso, alguém fazendo violência contra os membros do Supremo, não se viu esse tipo de coisa. Enquanto lá nos Estados Unidos a gente teve exatamente isso. Então, o que aconteceu? Um rapaz de 26 anos chamado Nicholas John Hosk, da Califórnia, foi preso com tentativa de assassinato pelo juiz Brett Kavanaugh. Ou seja, o que aconteceu? Depois dessa publicação, dessa decisão, o pessoal da esquerda lá tem feito protestos todos os dias na frente da casa do juiz, desse juiz e de outros juízes lá. Isso, por si só, já é um absurdo, porque é um incômodo danado. Mas repara, né? Lá, mesmo os caras tendo tomado decisões dentro do padrão jurídico e coisa e tal, não mandou prender ninguém, não corrompeu o processo legal para fazer coisas arbitrárias, nada disso, estão agindo dentro da lei, mas tomaram uma decisão controversa, o pessoal da esquerda está o tempo todo protestando na frente da casa desse pessoal. E os juízes lá não fazem nada, deixam o pessoal protestar. Só que, lógico, tem segurança, né? Então tem segurança na casa dele. O rapaz veio da Califórnia, comprou uma arma, um negócio de uma Block 17, munição, um canivete, spray de pimenta, um monte de coisa. Ou seja, ele queria chegar sorrateiramente na casa do Brett Kavanaugh e entrar lá dentro. Tem gente dizendo, inclusive, que ele falou que ele queria sequestrar o Brett Kavanaugh e talvez ameaçar os filhos dele ou coisa assim. Olha o terror desse pessoal. E tentou, chegou aí lá, só que a segurança pegou ele nessa tentativa dele fazer esse tipo de coisa, né? E pegou ele com arma, com duct tape, com um monte de coisa aqui, com zip ties, né? Que é aqueles pedacinhos de plástico que você pode botar na mão da pessoa e amarrar a mão da pessoa. Você bota o plástico assim, fecha, fecha, né? Enfim, ele estava com um monte de coisas ali, com intenção de fazer esse tipo de coisa, ele chegou a confessar essa intenção dele. Então, repara a diferença nessa história, né? Ou seja, é o que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque esse é um ponto que vai ficar mais evidente aqui no Brasil nos próximos meses. A tensão eleitoral aqui no Brasil não vai diminuir daqui para a eleição, ela vai só aumentar, ela não tem como diminuir. Então, o que vai acontecer, o que a gente tem que lembrar é isso, esse pessoal da esquerda adora acusar a direita de ser violenta, de ser autoritária, de estar causando danos, de estar causando problemas, chamar Bolsonaro de genocida, esse tipo de coisa, mas quem é violento de verdade é esse pessoal aí. A esquerda é extremamente violenta. Eles que estão, de fato, vão às vias de fato tentar fazer esse tipo de coisa, né? Então, o rapaz também falou que era um protesto devido, ele ficou chateado com o negócio do tiroteio recente em Uvalde, no Texas, a gente falou sobre isso também. Agora, o que uma coisa tem a ver com a outra, não dá para saber, mas enfim. Ou seja, claramente o cara era alguém de esquerda que caiu no papo esquerdista radical que tem por aí, que é muito radical. Aí tem gente falando que até o próprio presidente Biden andou incentivando pessoas a protestar na casa dos ministros. Eu discordo disso, tá? Olha só o que que falou a secretária de imprensa, a secretária de imprensa PSAC. Ela falou um tempo atrás, né? Então, eu sei que existe muita revolta agora, eu digo sobre os protestos que estão acontecendo de forma pacífica até essa data, e nós certamente continuamos a encorajar isso fora das casas dos juízes. Ou seja, estão dizendo aqui que ela encorajou protestos fora das casas dos juízes, mas dá para entender claramente que ela estava se referindo a protestos que eram pacíficos. Me parece, claro, que ela estava encorajando que continuassem pacíficos, né? Mas o ponto que o pessoal levanta é que, na verdade, o mero protesto em frente à casa de juiz já tem legislação proibindo esse tipo de coisa, existem leis proibindo isso, e o que está acontecendo é que o governo Biden não faz nada. não protege os juízes desse pessoal, né? Então, essa situação é, primeiro, uma situação muito crítica, isso lá nos Estados Unidos está havendo uma briga muito grande, e você pode esperar que essa briga é mais ou menos a mesma que a gente tem aqui, entre direita e esquerda. A esquerda está zunindo em direção à insignificância no espectro político, mas nesse processo, lógico, ela está brigando com todas as forças, e o pessoal está ficando violento, a gente tem que tomar cuidado com esse ponto também, né? E ontem, o que aconteceu também, isso é uma outra, um desdobramento disso, né? Pra quem não sabe, a ideia toda do meu show aqui, de fazer esse negócio de notícias, lendo notícias e falando com vocês, foi inspirado nessa, deixa eu tirar a minha cara da frente aqui, foi inspirado nesse canal do Tim Pool, Tim Pool, esse rapaz, é um skatista americano que ficou muito ativo no jornalismo na época dos movimentos Occupy Wall Street lá em Nova York, coisa e tal, e começou, ele começou no YouTube, numa época que o YouTube, foi o quê? 2005, 2007, ele dava notícias do movimento Occupy Wall Street no YouTube, e daí ficou muito conhecido nesse ramo, hoje em dia tem milhões e milhões de inscritos e coisa e tal, tem vários canais também, acabou que ficamos seguindo uma carreira parecida no final, embora eu confessadamente seja uma cópia dele, né, eu tenho copiado as ideias dele, mas enfim, ele tem um estúdio onde ele grava um programa de entrevistas em Maryland, lá nos Estados Unidos, por um acaso próximo aonde foi o caso lá do, onde mora o Brett Kavanaugh, lá nos Estados Unidos, próximo assim, não é vizinho não, mas na mesma região, né, e o que aconteceu ontem, eles estavam fazendo um show com convidados e coisa e tal, fazendo um hangout lá, batendo papo, transmitindo ao vivo, quando a SWAT e a polícia lá chegou para, e falaram com eles que havia uma ameaça concreta, havia uma ameaça real de alguém que ia tentar entrar lá para matar as pessoas, então pediram para todos saírem do prédio, porque eles iam fazer uma varredura no prédio todo, coisa e tal, isso mostra, tem duas coisas aí, primeiro, de novo, como a esquerda, ela não tem limite para arma não, meu amigo, ela usa qualquer arma, e uma outra coisa curiosa, é essa questão de uso da polícia para objetivos políticos, né, porque no final não encontraram nada, pelo menos do que ele falou aqui, ele falou que não pode dar muitos detalhes, porque é uma investigação que está acontecendo no meio do momento, então ele não pode dar detalhes do que eles acharam ou não acharam, o que fizeram ou não fizeram, porque, lógico, isso atrapalharia as investigações, mas no final das contas, tudo indica que na verdade é alguém que anonimamente liga para a polícia e fala que tem uma ameaça, não sei aonde, que vão invadir a casa tal, e a polícia vai lá e acaba atrapalhando a pessoa, acaba atrapalhando a gravação do vídeo lá, enfim, incomoda isso, no final das contas, é um problema sério isso daí. É outro problema que eu falo, que repara como é que você tem um descasamento da informação no mundo moderno, você consegue usar a informação para sabotar de inúmeras formas as coisas, inclusive chamando a polícia para determinados interesses, esse tipo de coisa, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também nisso daí. Pois bem, é isso daí. A esquerda não dá mole não, amigo, a esquerda é violenta. Tomem cuidado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.